Pra gente começar essa festa galera, vamos fazer uma contagem regressiva, 5! Parabéns Neide, você está recebendo uma loucura de amor, uma salva de palmas pra ela pessoal. E quem tá te dando esse presente com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas. Palmas pros amigos! Palmas pra família! Como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Meire, antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisinha. Geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor, aperta mais aí galera, dá uma apertadinha, junta mais, junta mais. Isso! Geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor, a primeira reação que as pessoas têm, Meire, é literalmente essa que você está tendo. Eu vou imaginar o que você tá pensando. Meu Deus, que mico! Eu vou matar os meus amigos! Uma coisa você pode ter certeza absoluta, minha amiga. Não é a loucura de amor que é mico. Às vezes o que pode realmente tornar esse momento constrangedor, é a forma como as pessoas da loucura de amor vão entregar esse presente pra você. Por que eu digo isso, minha amiga? Um carro decorado, soltando fogos, entregando presente, qualquer Zé Ruela faz isso. A nossa missão é tentar transformar todo esse amor que a galera tem por você, e transformar isso em algo visual. E a missão dele é muito, mas é muito difícil, porque é muito amor. Uma coisa, minha amiga, você pode ter certeza absoluta. Deus, Ele escolhe a família pra gente. Os amigos são a família que nós temos o privilégio de escolher. O presente que você está recebendo, você pode ter certeza absoluta. Não é nenhum mico, muito pelo contrário. É muito mérito. Mérito de uma mulher que conhece com tanto louvor o significado da palavra família, amor e amizade. Parabéns por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. Pode bater palma que ela merece, né, galera? E aí, Chicão, beleza? Faz tempo que aí tu não se vê, né? Caramba! Que prazer te ver, Chicão! Eu vou começar essa homenagem pra você com uma mensagem que mostra exatamente tudo o que você significa e representa pra essa galera. Meire, fica tranquila. Se o coração não aguentar ter um trem que dá choque aqui, eu resolvo em cinco minutos. Receba essa mensagem com muito carinho, porque tudo isso é pra você. Existem pessoas que olhamos e logo entendemos que há algo diferente com elas. Isso acontece com você. Há no seu olhar algo que encanta e tranquiliza. Pra falar a verdade, você mais parece um anjo. Você tem uma alegria que contagia, um estado de espírito que inibe qualquer tristeza. Mas o que mais me encanta é a grandeza do seu coração. Parece que é do tamanho do mundo. Sabe de uma coisa? Talvez você seja mesmo um desses anjos que de vez em quando Deus permite a eles darem um passeio na terra. E com esse seu jeito de envolver as pessoas, de se preocupar em ajudar a todos, e nunca demonstrar nenhuma decepção com qualquer pessoa ao seu redor. Quanta capacidade de amar e compreender o próximo. Você está fazendo aniversário e o seu presente só pode ser toda a felicidade do mundo. Porque anjo só pode vir aqui para ser feliz. Parabéns e feliz aniversário. Uma salva de palmas para a nossa homenageada. Agora galera, todo mundo com as mãos para cima assim ó. Eu vou colocar uma musiquinha e quem souber solta a voz. Balançando os braços assim ó. Eu quero ouvir as vozes de vocês. Até o cachorro levantou as patinhas ali, melhor lá. Que beleza. Volta a voz galera. Lindo. Todo mundo cantando. Quero ouvir. Lindo. Balançando os braços para ficar mais bonito. Levanta a mão chiclão. E não há nada para comparar. Solta a voz galera. Só vocês bem alto. Como é grande. É o amor. Tudo vai ser. Uma salva de palmas para a nossa homenageada. Olha Meire. Eu não ia falar. Mas como eu sou fofoqueiro. Eu vou falar. Meu contato telefônico. Foi. A Fabiana. Cadê a Fabiana? Vai Fabiana. E a Fabiana falou assim ó. Não fala que fui eu. Pronto falei. E. Essa homenagem é uma homenagem de toda essa galera para você. A dedicação foi. Foi tão intensa. Foi tão especial. Que eu vou ler. Uma cartinha dessa galera para você. Tem uma mocinha segurando o bolo aqui. Se quiser colocar o bolo aqui em cima. Pode colocar. Vamos para a mocinha. É que o bolo estava assim. Direito e esquerdo. Direito e esquerdo. Imaginamos que você deve estar morrendo de vergonha. Que muita gente deve estar pensando. Esse pessoal é louco. E nós. Nós realmente somos. Somos loucos por você. Queríamos te dar um presente. Que ficasse realmente eternizado. Em seu coração. E na memória de todos. Porque uma mulher especial. Merece. Uma homenagem especial. Uma mulher. Pequenininha no tamanho. Mas gigante no coração. Uma mulher. Que se transforma em uma leoa. Para defender a sua família. Seus amigos. E as pessoas que amam. Essa homenagem. Não é para você se sentir a mulher mais envergonhada desse mundo. Muito pelo contrário. Essa homenagem. É para você realmente se sentir. A mulher mais amada desse mundo. Porque é isso que sentimos por você. Amor. Como diz a canção. Amigo. É para se guardar. Do lado esquerdo do peito. Dentro do coração. E é onde você está amigo. Dentro dos nossos corações. Amamos você. E que todos os seus sonhos se transformem em realidade. Porque nós estaremos sempre aqui. Te apoiando sempre. No que for preciso. Feliz aniversário. Uma salva de palmas galera. Parabéns de verdade minha amiga. Por ser merecedora dessa homenagem. E... Eu queria chamar minha amiga Fabiana. Chega mais aqui Fabiana. Uma salva de palmas galera. Eu conversei tanto com a Fabiana. Para... Arrumar essa homenagem para você. Em nome da galera. Que parece que é minha amiga de infância. Aqui na quietinha Fabiana. Não estava combinado né. As vezes eu chamo as pessoas. Para falar no microfone. O povo morre de verboio. Falar. Ai meu Deus. Que que eu vou falar. Vou te dar uma dica. Fala o que vem do coração. Vai fluir naturalmente. Mas eu vou te dar uma força. Quer ver? Vamos para a Fabiana. Ai que beleza. Meire não me mate. Eu fiquei a semana inteira. Meire não me mate. A Meire mandou mensagem para mim essa semana. Muito obrigada amiga. Você está ajudando. Não fazia o churrasco. Ela não queria fazer. E ai eu pensei. Mal ela sabe. O que espera ela no domingo. Relutou. Relutou. Falou que não queria. Que não sei o que. Não Meire vamos fazer. Eu não sei se foi um pequeno presente. Mas um grande presente. De todas as pessoas que te amam muito. Você pode ter certeza. Eu achei que um simples parabéns. Esse ano não era suficiente. E por isso veio essa ideia. Porque você é tão querida. Não só pela gente que está aqui. Porque tem muita gente que não pôde vir. Tem muita gente que não sabe. Que está acontecendo. Porque não dava realmente para avisar todo mundo. Mas assim. O pouco que tem aqui. Do tanto de gente que você conhece. Está representando todo mundo que te ama muito. Você é praticamente da família de todas nós. Nós crescemos juntas. Eu, você, minha irmã, Michele. E assim foi agregando o restante dos amigos que hoje tem com a gente. Você mora no nosso coração. Você sabe muito bem disso. Te amamos de... Assim. Maior que o infinito. Como diz o Jean. Obrigada amiga por existir em nossas vidas. Então vai lá e dá um beijo. Um abraço nesse presente de Deus. Uma salva de palmas mais forte, galera. Olha, Meire. Eu vou falar uma coisa para você. Essa homenagem era para a gente estar fazendo para você às 11 horas da manhã. Agora são uma e vinte. Meu filho ficou no hospital. Eu tinha... A gente tem dois carros de homenagem, né? E o carro que ia vir para cá, quem ia fazer homenagem era a minha mulher com outro carro. E... Eu tenho um bebê de um ano e quatro meses, mas agora graças a Deus está em casa, está tudo bem. Então foi um perrengue hoje para vir para cá. E... E a sua homenagem é a terceira homenagem que eu estou fazendo hoje. E é muito legal porque... São... As homenagens que eu estou fazendo hoje, é tudo homenagem legal. E... Eu estou muito feliz de verdade de estar aqui. A gente percebe que as pessoas gostam de você, não por aquilo que você tem, mas por aquilo que você é. Parabéns de verdade, estou muito, muito feliz de estar aqui. Eu deixo o microfone aberto aqui, galera. Eu queria que viesse mais alguém falar alguma coisinha para a nossa homenageada. Quem vem? Chega mais. Uma salva de palma, galera. Palmas no palma. Palmas no palma. Palmas no palma. Ó, Meire. De novo aqui dos seus amigos. Eu vim te descer a boa felicidade do mundo. E dizer que a gente te ama de todo coração, hein. E não deixa de ser essa louquinha que a gente adora que você é. Firmeza? Beijão. Passa a barivara, galera. Queria que viesse mais alguém aqui. Quem vem? Uma salva de panos, galera! Fala o que vem do coração. Nossa, é tanta coisa. Primeiramente, muito obrigado por que você seja. Você é guerreira, baganadora. É um destino de origem da nossa família, pai, mãe. Entendeu? E nesse momento eu entendo que Deus, o corpo capacitado, se incapacita os escolhidos. Você é uma escolhida. Muito parabéns, irmã. Muito obrigado por ser minha irmã. Show de bola. Uma salva de palmas, galera! Como que é o nome do irmão? Ronaldo? Ronaldo, relaxa que mulher adora ver homens chorando. Fica tranquila. Quem mais? Chega mais, Ricardo! Vamos pro Ricardo! E bola pra Raquel! E bola pra Raquel! Oi, eu quero agradecer a todos vocês que vieram, né? Mais uma comemoração de aniversário do irmão. E ela é essa pessoa que vocês estão vendo. Uma estrela que cada dia brilha no nosso meio. E eu quero agradecer a essa pessoa que ela é. Que continue sendo. Que Deus continue te abençoando, velho. Dessa caminhada. Uma coisa eu te digo. Não perca a sua esperança. Sorri sempre. Independente das dificuldades. Porque você irá fazer muito sorrir. E obrigado. Eu te amo. Em nome de toda a família. Eu queria falar da Meire. A Meire sabe. Ela... Não sei se vocês já sabem disso. Mas a Meire, ela dança um samba rock assim. Né? E ela lá no nosso grupo que nós temos. Nós damos aulas de samba rock. E ela, quando chegou, aquela nossa sensação de estafa, muitas vezes por ensinar, ela chegava e radiava o ambiente inteiro. Porque ela tem um brilho próprio. Que não é, assim, tão simples de explicar. É algo que vem, assim, da essência dela, da raiz dela. Então, assim, Meire. Hoje, em nome do nosso grupo, do estúdio samba rock, no qual, inclusive, você faz parte. Eu quero te dar os parabéns. Eu quero te desejar toda a felicidade do mundo. Conquistas. Que você possa receber sorte de bênçãos mesmo na sua vida. Mesmo nós já sabendo que você já é uma bênção, viu? Então, parabéns, Meire. De coração. Parabéns. E não pode esquecer que a Meire é a nossa paniquete lá do estúdio, hein? Por favor, depois vocês aproveitem um CD de samba rock para a gente finalizar essa homenagem para o povo dançando aí. Galera, eu acho que a nossa homenageada tinha que fazer um discurso aqui. Discurso! Uma salva de palmas para a Meire, galera! Bom, boa tarde, primeiramente. E eu só queria falar uma coisa bem rapidinha. Eu vou matar vocês depois, tá? Tipo, só em família aí dentro, para não ficar muito vício na rua, entendeu? Mas assim, eu queria agradecer realmente o carinho de todos. Eu sei que tem muita gente que queria estar aqui, mas realmente não pode. Teve gente que fez surpresa para mim no serviço e valeu muito a pena também, do mesmo jeito que estava olhando o carinho de vocês. Só queria agradecer o respeito, o amor, a admiração que todos têm por mim. E assim, se eu tenho esse respeito, essa admiração, não é porque eu sou só merecedora, mas vocês também estão. Porque sempre me respeitaram para me conhecer esse amor por vocês, entendeu? E eu, tipo, é recíproco, então eu não tenho o que muito falar. Só que eu amo vocês, a minha família, a minha mãe, que é tudo para mim. Obrigado por todos que estão aqui. O que não estão também, eu agradeço de coração, porque eu sei que gostam de mim, mas cada um tem o compromisso. E cadê o macaco que não chega? O macaco chegou! Gente, obrigado de coração. E agora dá para alguém a fita jovem, queira que eu estou com fome. Obrigado, gente. Você merece, minha amiga. Vai lá juntinho dessa galera que tem um carinho enorme por você. E nesse momento, galerinha, um por um de vocês cumprimentando a nossa homenageada. Vamos lá, galera. É hora de cumprimentar a Mary, galera. E a meu parceiro Leandrinho, do L Música. Tá mais famoso que o dono do Facebook. Só no frigote, só no frigote, só no frigote. Meu jeitinho, meu jeitinho. Perereca, suicida, se joga na pica, se mata. 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 Ai! 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 E quem souber, solta a voz. E quem souber, solta a voz. Deixe uma vez. E pra Mary, nada. E pra cada que é. É pique. É hora. Ui! Batendo palmas bem forte, galera. Vamos brincar de ser criança. Puxa o trenzinho aí, minha amiga. Puxa o trenzinho da mãe. Vamos lá, galera. Puxa aí, minha irmãzinha. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Vamos lá. Parabén. Parabén. Poravorediu, não freakedie,ssen alltid, impactie, mas de likeardi. Quero e todo. A mais定. Parabén. Marabén. bro grande, one balay, 서로 igualю a bridge, oftentimes imbé 형식. Puxa. Épíquio. 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 izar insultou. Em collabou-larem. Ha. ChWhoo! Na pequila puação. Épíquio. Hoje vai ser uma festa Foi para lá, muito doce pra você É o seu aniversário Vamos festejar os desafios de acelerar E festejar o salvo no coração Que a sua vida seja sempre assim, emoção Bate, 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 bate Agora vamos juntos, vamos lá Parabéns, parabéns Hoje eu ass tocaria que dia mais feliz Parabéns, parabéns Página até nova vez E a gente está ficando feliz Parabéns, parabéns Hoje eu ass jurisdiction E a gente está ficando feliz Parabéns, parabéns Página até nova vez E a gente está ficando feliz Parabéns, minha amiga, por ser tão amada, merecedora dessa homenagem Eu queria todo mundo bem juntinho da Mary de novo, juntar bem Mary, eu tenho uns presentinhos pra entregar pra você Primeiro, o símbolo enorme de todos os seus amigos O outro é o bolo, alguém leva o bolo até aí O bolinho aqui, galera, quem vai pegar o bolo aqui? Leva o bolinho pra nossa homenageada Esse aqui, pra mais tarde você celebrar com seus amigos E depois que acabar a festa, esse aqui é pra você comer sozinha E pra encerrar essa homenagem, galera, um abraço de família da Mary de novo Os papos não se cria e nem faz história Acredita em Deus, faz coelho e desculpa Obrigado, Camila, eu tô caindo pra fazer esse nome de toda a galera Muito obrigado a toda a pessoa aqui que precisa de trabalhar A gente vai lá, tira, pessoal! Tá muito obrigado a todos, cara! A gente vai lá, tira, pessoal! E aí Aêêêêê!